Fala galera, beleza? Então vou falar a respeito dessa questão aí, eu até postei um outro vídeo no canal a respeito que eu tinha sido taxado e que eu pedi a revisão. Aí fica como referência aí para vocês avaliarem se vale a pena ou não. Hoje está completando exatamente dois meses que eu pedi a revisão. Dois meses e agora aqui está a resposta que está como indeferida, ou seja, eles não aceitaram. Está vendo aqui? Empresado e contribuente, tributação mantida, só parece que é uma coisa automática. Que foi mantida porque os dados foram insuficientes. O que eu mandei para eles? Eu mandei isso daqui, está vendo? Isso daqui seria exatamente o meu pedido. Aqui tem o número de pedido, está vendo? Tem o número do pedido, tem o valor total aqui do pedido. Aí eu mandei também para eles um comprovante semelhante a esse daqui, mas foi gerado pelo aplicativo do banco. Então lá mostrava que tinha sido pagado isso daqui, está vendo? É o mesmo pedido, ou seja, o valor de 530 reais. E eles mantiveram aqui a taxação dizendo que os meus produtos que eu comprei, eu provavelmente paguei 728 reais. Então me cobrando aqui 436 reais em cima disso. Infelizmente eu vou ter que pagar, porque fora isso, o que me sobra de alternativa é recusar o objeto. E eu não vou fazer isso porque eu acho errado fazer isso também. Que, por exemplo, dizer assim, ah, eu não quero objeto. Sabe-se lá se isso vai voltar de fato para quem você comprou. Porque a culpa não é deles, entendeu? Eles mandaram certinho e tudo mais. Se eu mando isso daí, depois eu tenho que ainda assim, tipo, tentar ir atrás desse dinheiro para ver se eles vão devolver. Porque se eles não receberem o objeto e se a política de venda deles disser que eles não fazem reembolso no caso de, digamos assim, recusa por tributação. Então isso não é um motivo que justifica eu devolver. Eu estou devolvendo porque chegou aqui, eu fui tributado e eu não quero pagar. Por mais que exista um erro, eu estou pagando aqui, digamos assim, de forma injusta, praticamente algo em torno de 150 reais. Já que, enfim, se fosse tributado da maneira correta, eu estaria pagando 150 reais a menos. Então eles deram como indeferido, ou seja, não aceitaram os argumentos que eu apresentei, mencionei tudo lá, mandei os prints, as fotos, você tem a opção de anexar os documentos, eles não aceitaram e mantiveram. Infelizmente, vou ter que pagar, porque senão só me resta recusar o objeto e eu não vou fazer isso. Como eu mencionei, é errado fazer isso. Porque senão existe até um risco de você ficar sem mercadoria e sem dinheiro, mas da parte de lá, da parte de lá, quem me vendeu, fez tudo correto. Dentro de pouquíssimos dias, estava no Brasil, demorou mais uns tempinhos para ter lá a liberação e apareceu, obviamente, que foi colocado o imposto. Pedi a revisão, demorou dois meses, exatamente dois meses para aparecer aqui. Está como data de 12 aqui, foi ontem, mas exatamente dois meses. Para mim, isso é uma coisa automática, eles nem mencionam aqui o que você mandou não foi aceito, talvez, tipo, se eles dissessem assim, os documentos que você anexou, os valores que você anexou lá, não tem coerência, coisa do tipo, para mim, isso é uma resposta automática. Ainda mais porque demorou exatamente dois meses. Então, eu vou ter que, infelizmente, pagar. Eu vou clicar aqui nessa opção de pagar. Vai vir para essa página aqui, está vendo, já está com o valor aqui. É importante que para fazer isso, não mexa em nada de valor, não muda em nada, porque se tiver um centavo diferente aqui, eles já não vão aceitar. E aqui você escolhe como que você quer pagar a forma de pagamento. Eu vou selecionar boleto e vou clicar aqui em gerar boleto. Então, foi gerado aqui esse boleto e agora tem que pagar. Mas fica aí de resposta. Tem que avaliar, cara, para ver se vale a pena. Porque, pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi, teve casos que demorou até mais. Três meses depois que a mercadoria estava aqui, que pediu revisão. Tem casos que são absurdos na questão da tributação. Então, aí é complicado tomar uma escolha no que vai fazer. Mas, assim, se de fato o que você comprou é um produto que tem o valor ali e tal, aproximado do que eles estão dizendo, tem que pagar. Se é um valor justo, pague sem pensar. Eu solicitei a revisão porque eles atribuíram um valor muito maior. E, por conta desse valor muito maior, eu estou pagando esses quase 150 reais a mais do que seria o justo. Mas, cara, sinceramente, se fosse para... É que a gente não sabe, a gente espera que as coisas vão acontecer. Mas, se fosse para demorar todos esses, vamos dizer, esses dois meses que demorou, eu preferia já ter pagado de cara. Então, para quem caiu nessa situação, está nessa situação, avalia. Pode ser que demore até esses benditos dois meses aí que demorou para mim. E, ainda assim, serem deferidos. Ou seja, não aceitarem. E, para mim, aquilo ali é uma resposta automática. Porque eles não responderam nada. Só é fácil dizer assim, ah, sem argumento. E, agora, você fica mais sem o que fazer. Sobrou duas alternativas. Ou eu pago e vou receber o que eu comprei. Ou eu recuso o produto e jogo toda a culpa de maneira, digamos assim, errada, lá para o vendedor. E, ainda assim, o vendedor, na razão correta, ele pode não fazer o reembolso para você. Porque você está recusando o objeto que chegou tudo certinho. Simplesmente porque você teve problema com a fiscalização. Ok? Então, é isso, galera. Agora eu vou pagar. Provavelmente, eu faço um outro vídeo para ver se eles, de fato, vão agilizar esse processo. Estou pagando através aqui da opção de boleto bancário. Vou deixar tudo registrado para não ter problema. Porque eu vi algumas coisas falando que o boleto demorava para identificar. E teve gente que chegou a pagar pelo boleto. E depois pelo cartão. E depois correu atrás de reembolsar esse valor. Já que não foi identificado. Mas, vamos lá. Vamos aguardar alguns dias aí e ver o que acontece. Beleza? Então, é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve eu estarei postando mais vídeos. Falou?